Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, estamos aqui para mais uma conversa, algo que seja realmente relevante, edificante e que possa nos posicionar corretamente nesta hora, segundo a liderança do Espírito Santo, que está estabelecendo cada um em sua posição, em sua herança, cada um operando dentro do dom, da vocação, daquilo para o qual ele foi chamado. Temos orado para que venha a nós o seu reino, veja, e seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Se há um reino, então tem que haver um rei, e esse rei é Jesus Cristo, nesta hora, em forma de Espírito Santo, e ele está reinando em nosso coração para estabelecer a vontade de Deus em nossas vidas, para que possamos dizer, já não sou eu quem vivo, mas Cristo que vive em mim. E esse é um ponto muito sensível, porque Satanás está o tempo todo, veja, pelejando contra nós, esse campo de batalha que é a nossa mente, diariamente, para afastar a liderança, afastar o controle, afastar o Espírito Santo da nossa vida. E ele está ali, pelejando, porque ele quer tomar o controle, e ele o fará se nós permitirmos, porque somos nós, somos nós que abrimos o nosso coração para a palavra, ou nós fechamos o nosso coração para a palavra e abrimos para a dúvida, abrimos para a razão, abrimos para a memória, para a experiência, sim, não dando lugar ao Espírito Santo. Veja, o Espírito de Deus tem tomado o coração humano para estabelecer dentro de nosso coração o seu reino. Por isso, a oração de Jesus Cristo, que deve ser feita continuamente por cada um de nós. Senhor, venha o teu reino. Agora, o reino de Deus não é desse mundo. Ele não vem para estabelecer o seu reino em nossa cidade, em nosso país, no governo, na política, não. Veja, o reino de Deus está em nosso coração. É ali onde o Espírito Santo está entronizado. E agora ele veio para cumprir toda a palavra, porque temos passado pela restauração, através do Lutero, com justificação pela fé. Logo, João Wesley, com santificação, porque sem santificação ninguém verá Deus. Logo, batismo com o Espírito Santo. E a última parte, a adoção. O posicionamento estabelecendo o ministério do Filho do Homem, como cabeça, Cristo, a era profética, que foi chamado, pelo Mombrana, de a era efesiana. Uma era onde Jesus Cristo estaria tabernaculizado em sua igreja, em sua plenitude, realizando os mesmos sinais que ele realizou há dois mil anos atrás. Porém, agora, aqui no tempo do fim, não apenas uma pregação, não apenas pregar pontos doutrinários, pregar coisas verdadeiras, pontos doutrinários, não só uma mensagem evangelística. Tudo isso está bem, tudo isso está correto, mas trazer as mesmas obras e maiores do que aquela de quando ele esteve aqui pela primeira vez. Então, veja, o rei, o Senhor Jesus Cristo, quando ele nasceu naquela manjedoura, veja, ele era o presente embrulhado de Deus, um pano tirado da canga de um boi, por assim dizer. Veja, os magos vieram do Oriente para adorar ao rei. Ali estava Jesus, ele era o rei dos judeus. Mas eles rejeitaram, eles não quiseram a sua liderança. Eles pensaram que a liderança de Jesus seria uma liderança político-religiosa, tipo aquele líder político que trocaram Jesus por Barrabás? Ele era um líder político? Um líder religioso do seu dia? Eles pensaram que o reino de Deus era um reino político, um reino material. Mas Jesus disse, o meu reino não é desse mundo. Então, da mesma forma agora, veja, o reino de Deus, ele não é desse mundo. Ele não está aqui para estabelecer a política de A ou B. Ele está aqui para estabelecer a liderança do Espírito Santo em nossos corações. E essa é uma guerra diária, no campo de batalha, que é nossa mente. Veja, o diabo vem para controlar, para interpretar de forma errada, aplicar mal, deslocar a palavra. Veja, com isso, então, ele toma o controle. Mas o Espírito Santo está aqui, nesse tempo do fim, o rei. Porque vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. E é onde eu vou para adorá-lo? Aqui dentro, em meu coração. É aqui é onde está o trono de Deus, é aqui é onde está o reino de Deus, é aqui é onde ele é rei. Ele pode não ser rei para a minha cidade, para o meu país, mas aqui dentro, e dentro de você, e dentro de cada crente verdadeiro, ele é o rei. Porque primeiro ele estabelece o seu reino dentro do homem, e depois ele vai estabelecer o seu reino na terra onde esse homem irá governar. Então, primeiro o reino de Deus vem a nós. Jesus disse, venha a nós primeiro. Não venha a terra primeiro, venha a nós primeiro, disse ele. Então, o diabo procurará afastar o homem da simplicidade, da liderança do Espírito Santo, de ouvir a voz de Deus, mansa e suave, dentro da nossa alma, nos guiando pela palavra. Nós não precisamos de outra coisa além da palavra, e a palavra já está em nossas mãos, a palavra já está revelada, a palavra profética. Veja. Então, em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 3, o apóstolo São Paulo, ele confessa o seu temor daquilo que estava vindo depois da partida dele. Veja, Paulo estabeleceu a era efeziana, uma era de milagres, uma era do poder sobrenatural, uma era da liderança do Espírito Santo, através da palavra. Ali estava o profeta Paulo. Veja, separou a lei da graça, colocou as igrejas em ordem, estabeleceu pastores, estabeleceu diáconos, estabeleceu damas e cavalheiros, estabeleceu a conduta feminina, a conduta masculina, colocou em ordem os dons, estabelecendo a igreja para liderá-la pelo Espírito Santo, assim que ele partisse. Mas ele já estava vendo que depois de sua partida, homens comente políticas, na ausência dele. Veja, a própria igreja já estava se levantando para dominar o rebanho. Então ele escreve, mas temos que, assim, ou melhor, vamos ler o verso 2, capítulo 2 Coríntios, capítulo 11, verso 2 e 3. Porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus. Ele podia dizer, já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber a Cristo. A verdadeira igreja será uma virgem para a palavra. Por isso, em Mateus 25, ouvimos o anúncio. Aí vem o esposo. E as dez virgens se levantaram, cinco prudentes e cinco nécias. As prudentes levaram azeite em suas vazias. As nécias só tinham conhecimento. mas à medida que chegou a hora das bodas do cordeiro, a nécia não tinha mais azeite. Ela estava confusa. Ela tinha seguido falsos líderes, falsos apóstolos, falsos profetas. E aquilo que ela foi buscar, ela não obteve. E quando ela chega, a porta já estava fechada. E ela não pôde entrar. E Jesus disse para a virgem nécia, Vigiai porque vocês não sabem o dia e a hora em que o filho do homem há de se manifestar. Ou seja, não entraram para as bodas, não entraram para o casamento, não receberam a semente da palavra, não casaram, não receberam a cabeça. Porque o marido é a cabeça da igreja, não puderam receber a cabeça quando ela vem em 63. Não puderam crer. Estão seguindo lideranças humanas, ali foram enganadas. Veja, mas temos que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também, sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos. Quais sentidos? Visão, audição, tato, para dar o fato, mais ainda, memória, razão, afeto, consciência, imaginação. Veja, os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. É algo muito simples, muito sutil, muito sensível. Ter uma liderança, um guia, interior, ser liderado pelo Espírito Santo, parece algo muito simples, até irresponsável, mas essa é a maneira que Deus está conduzindo a sua igreja. A era efesiana é a era da abertura do rio Jordão, da derrubada de Jericó com o som das sete trombetas, sete vozes, derrubando os muros, derrubando as barreiras. Veja, é a era em que Josué mexeu na natureza, ordenou ao sol e à lua. Essa era está aqui em nossos dias. Veja, ordenando a natureza, ordenando a tempestade, ordenando o sol, dando vida ao peixinho. Veja, trazendo esquilos pelo poder da palavra falada, trazendo outra vez a liderança profética, o anjo do Senhor, o Espírito Santo, liderando o profeta para esse dia, como liderou Josué. Essa é a era efesiana, o mesmo anjo que guiou Josué, o Espírito Santo, é o mesmo anjo que está aqui no tempo do fim, liderando a igreja, liderou o seu profeta e agora está liderando a igreja. Porque essa é a forma perfeita, simples, porém real. simples, porém correta. Então veja a mensagem à era de Éfeso, página 75, falando a respeito desse poder do diabo que estava sendo introduzido no meio da igreja e mostra o profeta o que é de fato uma era efesiana. Muito bem, agora qual era o crime espiritual dessa igreja? Ela tinha deixado o seu primeiro amor. Veja, deixaram o seu primeiro amor da palavra de Deus nos foi revelado como sendo a queda de sua origem a qual foi o Pentecostes. Veja, quando a serpente colocou uma interpretação na palavra, Eva foi pregar o evangelho para o seu marido. Quando uma mulher vai buscar um conselho com outro homem que não é seu marido, ela já tem um espírito de adultério. quando a igreja ouve teólogos, ouve homens de mente política, sabedoria humana, administrativa e deixa de seguir a liderança do Espírito Santo, ela já perdeu a simplicidade, já está em adultério espiritual. Então veja, em linguagem clara, isso significa que esta igreja estava em perigo de ser retirada da liderança do Espírito Santo, o controle do Espírito. Foi exatamente isso que aconteceu depois que Moisés guiou Israel para fora do Egito. A maneira de Deus era guiá-los através da nuvem de fogo, veja, da palavra profética de milagres e sinais e prodígios dados por Deus. Deus confirmando a pregação, confirmando a palavra com sinais e maravilhas. Veja, sete anjos, sete lâmpadas, sete vozes, sete espíritos liderando a igreja. Veja, com o poder da palavra profética com sinais e maravilhas de Jesus ressuscitado para mostrar que não eram homens. Era o Espírito Santo. Veja, a maneira de Deus, então essa é a palavra, isto era para ser realizado por homens selecionados por Deus e ordenados por Deus e equipados por Deus, veja, e enviados por Deus com todo o acampamento sendo dominado por o movimento do Espírito Santo. essa é a igreja efesiana. Eles se rebelaram e quiseram um conjunto de regras e credos para se guiarem. Depois eles quiseram um rei. Depois eles quiseram ser exatamente como o mundo e entraram em completa apostasia e esquecimento e é exatamente assim que a primeira era da igreja começou e ficará gradativamente pior até que o Espírito Santo seja completamente rejeitado e Deus precise destruir o povo. Estamos numa hora desde 2019 tudo que pode cair está desmoronando a política está desmoronando a igreja está desmoronando líderes estão desmoronando a terra está desmoronando as potências dos céus estão sendo abaladas apenas o reino de Deus não será abalado. Espero que essa conversa tenha ajudado deixe aí o seu comentário é muito importante para nós saber o que você pensa e até a próxima se Deus quiser em nome de Jesus Amém. 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 Amém.